Fique até o final do vídeo e confira o relatório na descrição e o valor do investimento. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp, a maioria das vezes estou fora de área, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração, inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas, em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente pra vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, as informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like e comente, se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.